O que é essa hora? Eu acho que ele manda um outro de alto. Sim, uma Nixbox, monta a nossa. Tem dois tiros no card e no P. A força onde você não tem muito para trabalhar, é um bom começo. Volta para a posição da Barrel, o Nade está chegando para a B-side, mas esse alerta do Tarek. Há um backstab para a backstab. A população espera para a rotação. Eles vão dar a posição da mida, eles sabem que devem perceber que só um jogador está aqui. O risco vem para o fato de ouvir, eles vão deixar a backstab vir para a B-side. Tarek vai ouvir a rotação de inbound do Nickleback. E ele vai ouvir no corner. No way, ele vai ouvir. Tarek, ele vai encontrar ainda mais do Tarek. Ele vai encontrar ainda mais do Tarek. Esse todo round vai far apart. Eles podem abrir a B-side, Tarek vai ouvir um para um pouco de kills. Se ele tiver a Trigger Discipline, isso é muito fácil de frag para a Forrester e a AWP. A AWP está em mãos do C-Z, ele vai ter o Tarek, Forrester, AWKWD SPRASE! Não! Tarek! A Lion com dois kills no site, ele mantém o controle! SMG e Forrester lidam com a Brizzy! Eu não acredito que isso! Forrester é bom, right? Sim. I'm close to you, good, right? Sim, sim, sim. Vou continuar a manter a Brizzy! Flaix long! Vamos lá para a Brizzy! Eu fiz uma base longa! Vou levar longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa! Podemos ir para a Defensa, se você quiser! Não, não, não! Flaix longa! Eu tenho longa! Eu tenho longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longão! No��ous coroa! Tem quanto é tudo? Vou ap Tonight! Agora está aqui! Eu tenho longa each tava! Flaix longa! Não, não! Flaix longa! he eu tenho longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa! Flaix longa a Bank agora! Para a Bank agora! Flaix longa! 1km darauf! Flaix longa! Edcektus corättus! Colocou o Toilet, eles não podem estar em direitos Aqui, eu estou jogando? Vai estar aqui Ele vai estar aqui Eu vou estar aqui Não estou aqui Eu não estou aqui Estou aqui Estou aqui, estou indo para o Banco Estou no Banco agora, eu posso te ajudar Estou morto Um low, pera, um shot Vai estar aqui Ed Ward pediu um salve para a galera de Goiânia E para o amigo dele, o Paulinho Pinho Um grande abraço para o Paulinho Pinho E para o Ed Ward O Pink Cry deu um sub de presente Para o cadeirante FPS Como é que está, Vitão? Um grande abraço para você, Vitão Aí, ó Já vi que o Paulinho Pinho É troll, hein Só peguei agora o troll, hein Brincadeira, viu Brincadeira Nade meia, cuidado o Bench Cuidado o Bench É, puxa o Mid, puxa o Mid Ok, você tem o Mid É, é, é É, é É, é, é Eu vou abrir o B4 agora Eu vou deixar o Molo e o Paul Eu vou deixar o Molo e o Paul Eu vou deixar o Boiler Ele foi no corner, ele foi para trás Eu estou jogando para colocar uma pressa Oh! Eu vou deixar o Molo Talvez só ir para o B4 Cofins Ele é o Molo Eu vou deixar o Molo Um mais! Cofins, Cofins Ele é banho, ele é banho Pegue o Booster Sim, eu estou conseguindo Vem aqui, Kisniko Ah, você quer o Booster? Ruins Você pode o Booster, você pode o Booster Ok, eu vou Um pouco de medo de aqui Smokfading Cofins 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 Vou matar no rush Yeah vou lembrar Linda Linda Vamos para B Vamos para B Vamos juntar B Lá na caixa vermelha é bacete. Morre mais um. Ó o Vini. Boa. Era o rampa. Arma na mão, pelo amor de Deus. Ó o Vini. Tá aqui embaixo, né? Lá vai o Vini. Beleza. God, God. Caramba, era x1. Flashing. Morre mais. Flashing para nós. Flashing para nós. Estou morto. Estou morto. Estou pequeno. Lá, lá, lá. Lá. Muito bom. Coisa de... Vou avançar, vou avançar. É tão diferente. É o Bater ou não é? God. A areia subiu. Areia em cima da areia. Dominou o palácio. Tem um palácio, time. Não esquece. Também. Viu a cabecinha. Tem um palácio ainda, mano. Django, miada. Tem um palácio ainda. Tem um palácio ainda. wartale. Ah, que legal, velho. Dá pra defusar. Tá aberta pra tudo, hein. É? Aham. Tem que ser bem no meio pra não poder. Eita. Mas tá boa, tem que ficar de uma bosta. Tá ótima, velho. Em cima ou baixo? Em cima ou baixo? Tá acima, tá acima, relaxa. A C4 tá muito boa, relaxa. Nossa. Passa na L. Sagem do L1. Moscou, Moscou, Moscou. Moscou, Elio. Caverna de up. Aqui é meu. Mocotope liga, guys. Janela minha. Janela minha aqui na mira, então. Kim, cuidado com o Elio, Kim. Elio e B, senhor. Cabecinha, cabecinha. Que? Entrou. Voltou, voltou, voltou. Que isso, mano? Tem um suado na bala. Ele é um Elio na smoke. Tá vendo? Tá na bala. É esse? Cuidado com o molotão agora. Peguei, dos coro baixo. Beleza. Pô, eu tô indo varando. Tem um meio. Bombe, 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 galera. Eu vou tentar solar esse meio aqui, velho. Vamo, vamo, vamo lá. Tô contigo, vem. Nossa. Caminhada de um meio. Eita, que cara bom. Eita. Tô fundo também. Ô, porra. Tá bom assim. Fica assim, nesse setup aí tá bom. Me comeu, me comeu, me comeu, me comeu. Ai, 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 ai. Que? Que isso? Beleza. Meu Deus. Eu gosto, velho. Eu gosto, velho. Vem, mano. Valeu, galera. Aqui assim, ó. Ah! Lega. Raught, ele liga até. É, acho que isso é um não, né? Tô indo lá. Peguei o meio. Tá mais. Tem mais. Peguei o outro meio. Que isso? Mais a banheira. Segura. É, com o deles, hein? Tá. Fala isso. Faz a mesa, amor. Aí, ó. Rampa, rampa. Peguei o da base. Rampa, eu acho que dois. Mais um rampa. Mais um rampa. Rampa ainda. Ai, um fundo. Ô, varanda, varanda, varanda. Cuidado. Ui, tem um rampa ainda. Rampa, rampa, rampa. Peguei o do meio, não era rampa. Rampa, rampa. Tá, tá no bomb. Tá no default ainda. Só deu junto? Peguei, relaxe. Bora, bora, bora. Me ajuda. Pô, consegue expirar? Consegue expirar? Consegue expirar? Ajuda-me. Ajuda-me! Ah, tem que ir sim, ó. Ó. Dois fundos. Alimentar abandonou mesmo o barco, né? Mega ramo. Vai, 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 vai. Mira o tapete, mira o tapete aí, porra. Bom, Kotoku, você tá caçando... Mano, clipa isso, clipa isso. Pelo amor de Deus, o Kotoku caça na C4 com eu defusando ela. O Kotoku tava desse jeito assim, ó. Nunca mais venha na minha live e me compare com aquela cabeça, com uma das maiores cabeças da história do Counter Strike. Da história do Counter Strike, velho. Amo o Gaules, meu. Excelente jogador, o melhor streamer do Brasil, um dos maiores do mundo. Mas nunca mais compare essa cabeça redonda e linda com aquela caixa da quadrada. Nunca. Nunca mais. O próximo comparar tá banendo um mês. O próximo comparar tá banendo um mês. O próximo comparar tá banendo um mês. Tchau, tchau.